Olá, meu nome é Willis Scarpin e todo dia 1, todo primeiro dia útil do mês, eu faço meus investimentos na prática, pensando em ações para aposentar e investimentos para aposentar via dividendos no futuro, a não ser que eu também receba agora um pouco de dividendos, mas a meta é acumular mais de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, quiçá mais de 10 milhões durante o longo prazo para ter uma renda de 10 mil, 20 mil, 50 mil por mês, lá na frente, agora eu tenho uma renda pequena que eu mostro aqui nos vídeos, a rentabilidade dos meus investimentos, mas durante o tempo, conforme você vai acumulando patrimônio e investindo, você vai enriquecendo e garantindo uma vida boa no futuro. Então, meu nome é Willis Scarpin, sou educador financeiro, escritor, gestor e arquiteto também, trabalho e invisto na bolsa, uma porcentagem do meu salário, por exemplo, e nesse vídeo, e nesse vídeo veremos, eu comprando, por exemplo, Transmissão Paulista, que é uma companhia de energia elétrica, Banco Santander, ficando sócio do banco, e outras empresas que eu vou comprar hoje, então, nesse começo do mês eu faço esse investimento, pensando a longo prazo, para garantir uma vida boa. Então, se você gosta disso, faz isso, entende que isso é benéfico, fica no vídeo até o final. Mas antes de começar as compras, eu falo um pouquinho das empresas, então eu vou investir em vários setores, na prática, agora, por exemplo, energia elétrica, são duas empresas, eletrodoméstico, é uma empresa, um setor, bancos e também setor de roupas e shoppings, eu vou investir também nesse vídeo. metalúrgica e uma empresa de aço, que é, que ela teve muito lucro esse mês, tanto que eu, ela voltou no meu radar novamente com uma grande oportunidade, só que ela tem pouca liquidez, não sei se eu vou conseguir comprar ela, porque a gente tem que procurar um vendedor, geralmente todas as empresas que tem bastante liquidez, é rápido, é cinco minutos, um minuto, clicou, comprou um vendedor, alguém que tem ação, vende para a gente e a gente compra, eu e outros bancos e seguros também e previdência, então esses são treze ativos no dia de hoje que você vai ver já já. Mas antes, vou falar também do meu curso de livro como você precisa andar com ações e o sorteio desse livro, se você está vendo esse vídeo, se quer participar do sorteio a cada mil inscritos no canal, hoje tem dois mil e pouco, quando chegar em três mil eu vou sortear esse livro, quatro mil eu vou sortear outro, cinco mil eu vou sortear outro, seis, sete, cada mil inscritos, um livro desse aqui eu vou mandar na casa do futuro que ganhar. E para participar é simples, comente aqui embaixo e se inscreva no canal, ou se já está inscrito é só comentar qualquer coisa que você já está participando do sorteio. Então todo esse vídeo do dia um que eu faço investimentos, já fica preparado para comentar, para aumentar suas chances e já ter a chance de ganhar o livro. Lembrando que tudo isso que eu falo aqui eu ensino passo a passo no curso como você precisa entrar com ações, tanto que você pode procurar um link aqui embaixo para visitar isso e aprender o passo a passo. E lembrando que isso não é uma recomendação de compra, não é, é um incentivo à educação financeira, porque eu faço isso há anos. Para mim é natural, é só ir lá comprar as ações, voltar para o seu trabalho, volta no outro mês, vai perto, é claro, sabendo fazer análise, entendendo qual que é as melhores ações e vai fazendo isso para o resto da vida e acumulando patrimônio, cada vez mais tendo maior chance de viver de renda dos dividendos. Então, nesse mês eu vou comprar 13 ativos, que eu vou falar o código aqui na tela, mas não é uma recomendação de compra. TEC PL4, que é a transmissão paulista, TAE11, WHHL3, BBAS3, que é o Banco do Brasil e também temos a BB Seguridade, BBSE3, que é a Previdência do Banco do Brasil, que é os dois praticamente juntos. Banco Barinsul, BRSL3, Graziote, CGRA3, FESA, Ferbasa, Graziote de Roupas, Ferbasa de Metalúrgica, Banco da Amazônica, BAZA3, WISE, WISE, ZS3, Seguros, Banco Santander, CSA3, BNB4 e Banco do Nordeste, falei errado, BASA, é Banco da Amazônia, viu? E Banco do Nordeste, BNBR3, que é o BAZA3, Banco da Amazônia, BNBR3, Banco do Nordeste. As empresas estão em código, você vem aqui algum código aqui, gente? Me desculpe, mas são tantos códigos que você vai lá, analisa a bolsa inteira, pega o código que representa a sociedade da empresa. Então é bem simples. E o grande destaque de hoje que eu vou tentar comprar é a BATI3, PATH, Paratrântica, uma empresa de aço que teve um lucro muito alto, lucro muito alto nesse mês. E mais ela tem um histórico, todas essas empresas tem um histórico bom. Na minha opinião, está num preço bom, após minha análise. Então é por causa disso que eu vou investir nelas. E a BATI3, ela é um destaque, mas é difícil de comprar porque tem poucas ações no mercado e tem pouca liquidez. Eu também vou ver minha rentabilidade, que entra no aplicativo do Kimball, está carregando aqui. Eu vou ver a porcentagem da rentabilidade da minha carteira. Eu tenho muitas ações, conforme vai passando o tempo, ela tem uma valorização e também paga dividendos. Em 2019, eu recebi 6% em dividendos, praticamente. Então é um dividendo muito alto, é muito maior que a Selic. Então essa é a média. Então esses dividendos, conforme o tempo de juros compostos, vai te enriquecendo. Tanto que eu vou disponibilizar um acesso gratuito ao meu curso. Vou colocar no link aqui embaixo, onde você cadastra, no Hotmart, entra lá e vai ter acesso a uma hora de aulas, mais ou menos. E nessa aula vai ter juros compostos, que é uma das coisas mais importantes da bolsa, na hora de investir. Então chega de papo, vamos na parte prática. Então eu vou ver aqui, eu vou comprar uma ação do Banco do Brasil. Então eu vou colocar aqui a quantidade de uma. Com a assinatura eletrônica, salvar e comprar. Já executada. É 5. Energia elétrica da Isacetep. Deixa eu ver quantas FESA. 3 FESA. Um bar em suco. Deixa eu ver. Um BASA. 3 WIZI. O banco, nossa, subiu 20% o Banco do Nordense. Aí não dá. Eu só vou pagar nele por... Eu vi aqui por 81, 82. Aí não dá. Vou botar 82, vai que vai. Não vai. Então agora vou comprar Taísa. 2 Taísa. 2 Taísa. 4 Ilebo. 4 Ilebo. 3 Santander. Qualquer ardo aqui. 4 Taísa. 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 5 Taísa. O Santander. 2 Graziótico. E... 5 Panatrantica. Mas vou comprar o bebê primeiro, 2 bebê. E a panatrântica também Mais 34% aí não dá Mais 34% Eu vou pagar 28% nela mais ou menos Quantas que eu falei que ia cobrar 12? Pagar 29% aí O soldador está aberto ainda Não foi executado Vou aumentar um pouco a oferta Para C6 Então gente Todas foram executadas Menos PATH e BB BB, seguridade Vou aumentar um pouco o valor para 29% Então pronto Só faltou a PATH Que é a mais difícil que eu já sabia Vou deixar aqui durante um tempo Não sei se vou mostrar nesse vídeo Mas então eu cumpri todas as ações Também tem o banco Do norte aqui Nordeste Que o preço está variando muito Não faz sentido Eu vou pagar 82% Então eu vou esperar a ordem chegar nesse valor Então eu cumpri 700 e pouco reais De forma rápida E eu também vou mostrar minha rentabilidade dessa carteira Então tem 36 mil Agora foi para 37 e pouco Já pagou 1.400 reais em proventos Portfólio é bem grande Muito provavelmente você é criticado por isso Um portfólio grande E bastante FIS também Muito provavelmente você é criticado por isso Bem diversificada a carteira E deixa eu ver se tem algo mais interessante É uma porcentagem de 78% em ações 21% em FIS E a rentabilidade é Durante por exemplo Então um ano mais ou menos Essa carteira que eu estou aportando aqui Ela subiu 25% Caiu na crise Voltou a subir de novo Mas novamente Os meus investimentos em 2019 Deu mais de 6% de dividendos É isso que importa É o dividendos Que foi juros compostos E tudo que eu expliquei Que está no meu curso Como se apresentar com ações Então é bem bacana Aqui estão os proventos Todo mês Paga Abril pagou 200 Maio 121 Março 129 Então todo mês Está pingando Pingando aqui Esse mês Vai pingar Vivo Vai pagar 18 reais Tieta Empresa de energia elétrica 10 reais E é assim que funciona a bolsa Esquece especulação Esquece loucura Esquece cassino A bolsa é Investimento sério A longo prazo Saber investir Analisar as empresas E investir do jeito certo Que é o que eu ensino aqui no YouTube Que é o que eu ensino no meu curso Então gente Espero que tenha gostado Comente ou participar do sorteio Se inscreva Compartilhe com um amigo Que não sabe investir Ou que faz day trade Antes que ele perca tudo E não consiga mais Participar da bolsa de valores É onde você fica sócio De uma empresa Uma empresa maravilhosa Apertando apenas um botão Como você acabou de ver Muito obrigado Comente Se inscreva Compartilhe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo